Qual a realidade que você é a mais linda da festa? Eu quero um selenho seu. Você vai comer quieto ou vai espalhar? Vamos comer quietinho, de lado. Existem várias coisas que a gente come quieto. Entre elas é comer doce perto de criança. Qual outra coisa que a gente vai fazer quieto? Não posso falar. Porque todo mundo só pensa besteira, hein? Mas a festa do Come Quieto é uma das melhores festas do extremo sul da Bahia. São João não tem festa melhor não, viu? O meu amor foi tal jeito, eu tive a luta do refleto pra sair da semelhão. Ele foi pro amor, mas você acabou do mundo, que levou meu coração. Fala galera do Megazum, beleza? Olha só, nós viemos aqui pra Bahia, pra Amundi, Dani Lima. Viemos aqui pra Arraiado Come Quieto e descobri a galera que come quieto, que não come quieto. Samuco, eu sei que ele come quieto. Hoje eu estou chique no início, chique no meio e também estou chique no último, rapaz. É por isso que eu quero falar pra você, Samuco. Meninas, que se interessarem por essa delícia aqui, ele come quieto, tá? Venga tranquilo que sigilo é absoluto. E olha, hoje tem a presença especial de um parceiro nosso que andou sumido. Quem é, Dani Lima? Diego Lima e você, hoje tem Diego Lima. Isso aí, no Arraiado Come Quieto, se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora é nóis. Alô, meu povo, o apaixonado é pra tremer, é pra chacoalhar, é pra quebrar o galho do moeiro. Aqui não, tchecheira queroeira, pica pau. É a maior festa do Estadão da Bahia, é a grande festa que vem pra chacoalhar. Alô, meu povo, tico-tico no fubá, sabia laranjeira. Só namoro com a minha cisterrica e fazendeira. Casar comigo e fazer a boa noite inteira! Nós estamos agora aqui no forró do Come Quieto em Medeiros Neto. Como é que é pra vocês estar aqui nesse grande evento? Uma satisfação imensa. E vamos botar todo mundo pra dançar muito forró e muito short. Esse negócio com o Come Quieto é mais pra mineiro ou não? É, diz que é, mas acho que é válido pra todos. Chupa cabra, que nome diferente, cara! Não é uma característica, mas... Porque tem muita gente que tem um apelido, né? Eu é diferente, eu chupa cabra, que é aquele que investiu em Vazinha. Mas eu é verdadeiro! Casado ou solteiro? Ih, rapaz, tô solteiro. Então é hoje? Eu não tô pegando nem coceira. Vou chupar uma loura morena aí. Pra vocês, triunfo a razão no Arreato Come Quieto. Tchau! 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 E estou aqui com o Ivor, organizador da festa, que é também tradicional aqui em Medelos Neto, ou Arraiado Come Quieto. Em 2011, a gente tinha o costume de reunir os amigos, pra comemorar a cidade de São João, recebo muitas amigos de fora, e terei vistas, ó, de São João, eu amo São João, a gente falou, véio, vamos fazer uma festa, reunir os amigos. O primeiro ano começou em 2011, com 115 pessoas! Hoje nós estamos com um público aí de 450 pessoas A partir do ano que vem a gente está indo para um novo lugar Novas ambições, novo projeto Isso aqui é só o começo Prepara, galera Como surgiu esse nome? Arraial de Come Quieto Isso aí, você se identifica? É, eu sou mineiro, todo mineiro come quieto Ó, tá explicado, então a gente descobriu o porquê do nome Come Quieto São João vai chegar, mas Santo Antônio já passou Como é que tá o coraçãozinho? Cheio, tá cheio Tá com muito assim? Tá batendo muito forte Ei não, só tem um Só tem um que tá aqui? Tá Graças a Deus Pode perder de vista não, questão de mulher bonita Parabéns pra ele Estou aqui com a blogueira Laís Martinelli Laís, você também? Agora não tá em todas, hein? Não perde nenhuma Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos O negócio da festa aqui é Come Quieto, mas você já casou Aí minha filha é quieto mesmo Eu não tenho um lugar de comer quietinho Eu acho que hoje você vai pagar é de casal, eu tô errado A melhor festa do ano é aqui no Come Quieto Tem nada a ver Você já tá comendo quieto já hoje? Tô com o coração, não vem comer quieto ainda Quem sabe que você é o maior comprador de boi na cidade Já veio com chifre também ou não? Não, chifre não, mas não comprou boi Eu não sou boi não Só pra lembrar, né? Já que ele gosta muito de boi Coloca aquela vinheta Bota o boi, bota o boi Bota o boi A gente continua aqui no Arraia do Come Quieto e eu tenho um prazer em entrevistar o meu amigo André Galvão Olha Diego, é a primeira vez que eu venho aqui nessa festa Toda vez quando é pra vir eu sempre tô nos Estados Unidos Parabéns ao organizador, tá linda a festa Como é que tá o rodeio aí no Brasil? Ele exterior também, né? Mas no exterior lá nos Estados Unidos Tô retornando agora no mês de agosto Lá nos Estados Unidos começar uns trabalhos Lá em Boston, Massachusetts Na Carolina do Norte, Carolina do Sul E estamos juntos em fazer a grande festa Alô, meu povo! Vamos tremer, vamos chacoalhar, vamos balançar Vamos quebrar o número É pra tremer, meu povo É a grande festa em Medeiros Neto É isso aí, meu amigo André Galvão Pediram pra entrevistar você Você é Fabinho, Barcelona? Isso, isso E o Real Madrid? Rapaz, Real Madrid Ele deu uma disputa aí, né? Real Madrid, Barcelona, torço pro Barcelona, né? Barcelona, que eu sou de Barcelona Santo Antônio de Barcelona Tem tudo a ver com Barcelona CR7 ou Messi? CR7 CR7? Desertou, hein, desertou Você gosta do forrózinho, cara? Gosto, adoro Coisas que a gente come quieto Doce perto de criança e o que mais? Rapaz, não vou falar não Porque eu tô do lado Tá certo Aqui no Arraiá do Come Quieto A gente vai descobrir aqui Quem dessa galera Costuma comer quieto Você não tem cara que come quieto, não? Eu não sei nem o que é isso Nunca nem vi Você é do tipo de cara que come quieto? Dizem que quem come e guarda Come duas vezes? Come quieto, come um bocado de vez, né? Você é o quê? Sou baiano, graças a Deus, sou baiano Como é que é? O povo de baiano é que ele gosta de falar demais Aí ele começa a falar e não dá certo Que dia foi isso? Me informaram aqui que você é jovem, solteiro e rico Come quieto ou não? Tem que divulgar Isso é muito relativo, depende de cada um Eu acho que cada um tem sua personalidade Eu, pelo menos, eu como quieto Eu não sou mineiro, mas como quieto Mas costuma comer muito ou só de vez em quando também? Jovem, solteiro e rico foi uma característica que veio do cabaré Você é rico também? Jovem, solteiro e rico Cabaré foi o show que teve Dentro do Arraiá Do Comic Cast, tô aqui com Gideon Rosa Mas Rosa é sua cor favorita Pra mim, não existe lugar melhor do que esse Os organizadores estão de parabéns Nem nada a ver Vem casado, vem solteiro, vem beijar na boca Não sou casado, sou solteiro Também não quero beijar na boca O que eu quero mais é fuleirar É fuleirar, né? Lógico, o melhor é fuleirar Esse aqui tem cara que não pega ninguém Mas mesmo assim tá falando que pegou Ou não, tô errado Eu não ouvi o que você não falou, não Ainda bem que ele não ouviu Eu vi o que você falou, mas eu preferi não Eu tô beijado, não dá pra falar, não Não bota esse trem nas redes, não Meu pai vê aí, dá problema Você vai comer quieto ou vai espalhar? Vamos comer quietinho De lado, vamos comer quietinho De lado, mas a festa do Comi Quieto É uma das melhores festas do extremo sul da Bahia São João não tem festa melhor, não, viu? Você tá toda caracterizada pro São João Meu Deus, gostei Eu gosto de São João Você tá chique, norte? Eu gosto de São João, não tem jeito O que você mais gosta do São João? Cocada, pé de moleque ou da barraca do beijinho? Eu gosto de São João, da barraca do beijo Eu não sei se é a que tem, mas você já passou por alguma hoje? Você já beijou alguém hoje, não? O que que tá faltando pra você beijar alguém hoje? Arrumar alguém massa Na Bahia, alguém massa é como? Ser alguém apresentável, eu gosto Eu gosto de São João Eu gosto Alto, baixo Alto Minha satura que gosta de um forró, eu gosto Eu gosto de São João Você gosta de cara que usa um xadrez? Gosto Obrigado, obrigado Você gostou do meu chapéu? Gostei Rouvei lá no garçom, ele me deu Eu gosto de seduzir Eu gosto de São João E você acaba de seduzir um repórter Eu gosto, não tem jeito, eu gosto Eu gosto de São João Meu nome é Barraca do Beijo Se tiver São Barraca do Beijo, eu beijava Ao ouvir você não, eu sou tímida Eu sou tímida Deixa eu desligar a câmera, rola então Deixa eu desligar a câmera aí Você é a mulher mais linda da festa Gatinha Deixa de ser falso Tô não Eu não sou falso Há mais um, querendo me iludir também Quando você tá perto, ele diz que você é única Mas quando você vira as costas Ele tá com mil e uma Não sei nem o seu Eu quero saber o seguinte Essa festa aqui só tem mulher bonita e homem bonito Qual que é a sua preferência? Rapaz A prefer... Vem cá, meu Vamos falar de forró Vamos falar de forró Vamos falar de forró Você tem um abraço fofinho, você sabia? É gratificante, né? Você gosta de comer quieto? Comer quieto é coisa de mineiro, né? Eu sou mineiro, eu adoro comer quieto Comer quieto é algo que eu sou fã Oi? Oi! Toda vez que eu disser oi Você vai dizer só? Oi! Com seu peito gritando? Oi! Primeira vez que você vem em forrózão aqui, Medeiros Neto? Primeira vez Esse olho seu é verde, laranja, o que que ela é? É verde O dia de Santo Antônio já passou O seu coração já tem dono? Não! Já pediu Santo Antônio hoje? Já pedi Ele tá tendo pena? Tá tendo dó de você? Tá tendo Existem várias coisas que a gente come quieto Entre elas é comer doce perto de criança Qual outra coisa que a gente vai fazer quieto? Não posso falar Porque todo mundo só pensa besteira, hein? Trio forrazão Tem alguma coisa que faz de trio também? Ou só forró? Deixa pra lá! Deixa pra lá! Então galera, esse foi o Arraiá do Fome Quieto em Medeiros Neto na Bahia! É isso aí galera! Do 30º Arraiá do Água Fria em Medeiros Neto Se você gostou, é claro Deixa esse like no vídeo Curta nessa fanpage no Facebook E segue a gente no Instagram Feliz São João a todos! Bahia, eu te amo! Muito obrigada pela sua audiência Até a próxima! Tchau, tchau! Música Música